Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro, comprido, um pouquinho abaixo do ombro, hoje eles estão parcialmente presos aqui, estou usando um jaleco branco, por dentro tem uma blusa bege. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do sexto ano. Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas, é sempre um prazer enorme saber que vocês estão aí acompanhando, que a gente está conversando aqui, fazendo as anotações, aprendendo junto com a gente, tirando as dúvidas quando chegam na escola com os professores, conversando sobre as aulas com os colegas. Então, para a gente é muito gratificante saber disso, que bom que vocês estão aqui comigo novamente. E na aula de hoje nós vamos, eu sei que muitos de vocês já devem ter visto lá no primeiro slide o que é que a gente vai fazer hoje, mas quem ainda não sabe, não descobriu, vamos descobrir juntos aqui agora. E na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão do que a gente estudou esse ano aqui em Ciências. E eu já começo fazendo essa pergunta para vocês. Vocês se lembram do que a gente estudou até aqui? Porque daqui a pouco a gente vai fazer um monte de exercício sobre esses conteúdos. E aí, vocês se lembram ou não se lembram? Lembram do quê? Me contem aqui nos comentários do vídeo do YouTube, que eu quero saber quais foram os conteúdos que vocês conseguiram se lembrar aí, tá? Então, só para ajudar vocês, esse ano a gente estudou sobre muita coisa. Algumas dessas coisas eu coloquei aí para vocês. Então, a gente estudou sobre substâncias e misturas, método científico, rochas e minerais, as organelas citoplasmáticas, as células, propriedades da matéria, origem e formação do universo, a litosfera, hidrosfera e atmosfera, os movimentos da Terra e da Lua, os níveis de organização biológica dos seres vivos, sistema nervoso e muito mais coisa que eu não consegui colocar aí porque não caberia. E se a gente fosse relembrar tudo o que a gente estudou aqui, a gente ia ficar o restante da semana só mostrando essas coisas. Mas na aula de hoje, nos exercícios que eu preparei para a gente fazer juntos aqui, a gente vai focar nesses cinco conteúdos que eu destaquei para vocês. A organização de seres vivos, características gerais dos seres vivos, níveis de organização biológica dos seres vivos, a célula e as organelas citoplasmáticas. Então, a gente vai ter esses cinco conteúdos aqui na aula de hoje. São dez questões ao total, né? Tem dez questões, então são duas de cada conteúdo. Vocês vão responder e no final a gente vai corrigir e conversar sobre essas respostas, tá? E para isso, vamos para a atividade. E para a gente fazer essa atividade, vocês precisam pegar aí agora um lápis ou uma caneta, o caderno de vocês, por quê? Porque é aquela brincadeira que a gente já faz aqui. Eu vou colocar a pergunta aqui no slide, vocês vão ter 30 segundos para responder. Anota aí a resposta de vocês, que depois a gente volta e corrige essa atividade, tá certo? Então, vamos lá começar a nossa brincadeira por aqui. Vamos lá. Eu só começo a contar o tempo depois que eu terminei de ler a pergunta. Vocês vão ver que o cronômetro vai ficar passando aí, mas quando eu terminar de ler a pergunta, aí sim eu começo a contar o tempo de verdade. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Na figura abaixo, que é essa daqui, qual é a característica dos seres vivos que está sendo apresentado? Letra A, metabolismo. Letra B, ciclo de vida. Ou letra C, evolução. Vou esperar chegar agora no 15, no 20, na verdade. Vamos lá, dá esse tempinho para vocês. Agora sim, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Pergunta de número 2. Todos os seres vivos são formados por células. Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? Vamos esperar chegar no 10. Vamos para a próxima. Pergunta de número 3. O pesquisador que visualizou uma célula pela primeira vez foi Charles Darwin, Theodore Schwann ou Robert Hooke? Espera chegar no 10 de novo. E aí Vamos para a pergunta de número 4. A alternativa que corresponde às três estruturas presentes em todas as células é letra A, membrana plasmática, citoplasma e material genético. Letra B, DNA, membrana plasmática e núcleo. Letra C, membrana plasmática, mitocôndrias e DNA. Vamos esperar chegar no 20. Pergunta de número 5 agora. As bactérias apresentam célula letra A, procariótica, letra B, eucariótica animal ou letra C, eucariótica vegetal? Vamos esperar chegar no 15. Pergunta de número 3. Vamos esperar a hora que pareça a maneira do si pêta clinипada. Liberdade lá do si pêta un baltem. Vamos lá para frente. Vamos lá para trás. Vamos lá para trás. Vamos lá para a próxima. Vamos para a pergunta de número 6 agora. Os cogumelos e as algas macroscópicas são organismos letra A, unicelulares, letra B, pluricelulares ou letra C, multicelulares? Vamos esperar chegar no 20. Vamos para a próxima. Pergunta de número 7. Os ribossomos são as organelas citoplasmáticas que apresentam a função de realizar a respiração celular e, consequentemente, a produção de energia na célula. Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? Vamos esperar chegar no 20. Vamos lá para a próxima. Pergunta de número 8. A organela presente apenas na célula eucariótica vegetal é letra A, ribossomo, letra B, cloroplasto ou letra C, mitocôndria? Vamos esperar chegar no 15. Vamos para a penúltima pergunta agora. Pergunta de número 9. Comunidade biológica é um conjunto de seres vivos de espécies diferentes que convivem no mesmo ambiente e interagem entre si. Essa afirmação é letra A, verdadeira ou letra B, falsa? Vamos esperar chegar no 20. Agora vamos para a última pergunta de hoje. Uma colmeia representa qual nível de organização biológica dos seres vivos? Letra A, população. Letra B, ecossistema. Ou letra C, biosfera. Vamos esperar chegar no 15. Vamos esperar chegar no 15. Acabou o tempo. tempo. E aí, anotaram tudo direitinho? Vamos para a correção, tá? Bora lá. Primeiro, na figura abaixo, qual é a característica dos seres vivos que está sendo apresentada? A resposta correta é letra B, ciclo de vida. Por quê? O que é que diz o ciclo de vida? O ciclo de vida é uma, na verdade, essas três que estão aí são três características de todos os seres vivos, mas o ciclo de vida é aquilo que diz assim, que todo ser vivo, ele nasce, cresce, pode se reproduzir e depois ele morre. O que a gente está vendo aqui são as diferentes fases de vida do ciclo da borboleta. Então, isso daqui é um ciclo de vida. Aí vocês poderiam dizer, ah, por que que não é evolução? Quando a gente fala em evolução, a gente não está falando de um indivíduo sozinho, não é só dessa borboleta. A evolução é, a palavra evolução quer dizer mudança, né? Aqui realmente está acontecendo a mudança, mas está acontecendo uma mudança de um indivíduo. Para essa evolução tem que ser a mudança naquela espécie, sabe? Se todas as espécies passassem, se todas as espécies surgissem uma característica nova, né? Se todos os indivíduos daquela espécie passassem a ter uma característica nova, aí a gente estaria falando de evolução. Mas nesse caso, não. Então, todos os seres vivos dessa espécie, eles passam por essas fases. Não foi uma mudança que aconteceu ao longo do tempo. Desde sempre elas foram assim. Então, isso daí não é evolução. É, são as etapas do ciclo de vida desse organismo. Pergunta de número 2. Todos os seres vivos são formados por células. Essa afirmação é verdadeira. Isso é o que diz a teoria celular. A teoria celular, que foi formulada lá por Teodachuan, ele diz exatamente isso, que todos os seres vivos são formados por célula. Só que a gente tem aí nesse meio uma exceção. E na verdade, a gente não sabe nem se é uma exceção de fato, porque tem toda uma discussão em torno desse indivíduo, que são os vírus, né? Os vírus são organismos simples, que não são formados por células. Então, quando eles estão aqui no ambiente, eles não apresentam nenhuma atividade vital. Mas quando eles conseguem parasitar uma célula, aí eles passam a ter todas as funcionalidades de um ser vivo. E é justamente por isso que eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios, porque eles só apresentam atividade vital quando estão dentro de uma célula hospedeira. E nesse contexto, aí tem os pesquisadores que falam que os vírus não são seres vivos, já que eles não têm célula. Quando eles estão no ambiente, eles nem parecem ser seres vivos. Já tem outros que falam que eles são seres vivos, sim. Porque quando eles estão dentro de uma célula, aí eles conseguem funcionar como todos os outros seres vivos. Então, isso aí é uma discussão que já leva muitos anos e com certeza ainda vão ter muitos anos pela frente até isso ser resolvido. Mas de uma forma geral, sim, todos os seres vivos, de acordo com a teoria celular, eles são formados por células. Pergunta de número 3. O pesquisador que visualizou uma célula pela primeira vez foi Robert Hooke. Robert Hooke, ele pegou um microscópio lá da época, cortou um pedaço bem fininho de cortiça, que é aquele material que é utilizado para fazer a rolha dos vinhos, né? E cortiça, na verdade, como se fosse uma casca de madeira. E quando ele botou no microscópio, ele viu um monte de quadradinhos pequenininhos vazios. E ele falou, nossa, isso daqui parecem celas. Celas de prisioneiros, né? A palavrinha cela quer dizer compartimento. E como são células pequenininhas, eu vou chamar isso de células. Foi assim que surgiu o nome das células. Pergunta de número 4. A alternativa que corresponde às três estruturas presentes em todas as células é... A resposta correta é a letra A. Membrana plasmática, citoplasma e material genético. Todas as células, seja ela procariótica, eucariótica vegetal ou eucariótica animal, vai ter que ter essas três estruturas. Membrana plasmática, citoplasma e material genético. O núcleo não é uma estrutura obrigatória nas células, até porque as células procarióticas não têm núcleo. E é justamente essa a característica da célula procariótica. E por isso que a resposta correta é a letra A. A mitocôndria também não está presente nas células procarióticas, só nas células eucarióticas. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos para a próxima. As bactérias apresentam células procarióticas. São as células mais simples. Olha onde está o material genético dessa bactéria aqui. Está espalhado no citoplasma. Ela não tem uma estrutura para guardar esse material genético. Aí vocês podem estar se perguntando, mas o que é essa bolinha aqui que ela tem? É porque as bactérias, elas apresentam uma estrutura que é chamada de plasmídio. E esse plasmídio, ele tem um DNA próprio circular. Mas não é um núcleo, tá? Então, as células, as bactérias apresentam células procarióticas. Pergunta de número 6 agora. Os cogumelos e as algas macroscópicas são organismos, a resposta certa é a letra C, multicelulares. Por quê? O que é que acontece? Os organismos unicelulares são aqueles que só têm uma célula. Se eu estou falando de um cogumelo que a gente consegue visualizar e das algas macroscópicas, né? Que a gente também consegue ver. Então, já não tem como ser unicelular. Então, ficaria aí B ou C, né? Pluricelulares ou multicelulares. Só que o que é que acontece? A diferença entre organismos pluricelulares e multicelulares é que os pluricelulares, eles são formados por várias células. E essas células, elas se juntam, funcionam juntas, formando o que a gente chama de tecidos verdadeiros. É diferente dos multicelulares. Os multicelulares têm várias células, mas essas células funcionam de forma independente. Elas não formam um tecido verdadeiro. E o caso dos cogumelos, que são fungos, e das algas macroscópicas é justamente esse. Elas não formam tecidos verdadeiros. Elas são organismos multicelulares. Pergunta de número 7. Os ribalsomos são as organelas citoplasmáticas que apresentam a função de realizar a respiração celular e, consequentemente, a produção de energia na célula. Essa afirmação é falsa, gente. A função dos ribalsomos é fazer a síntese de proteínas. Quem faz a respiração celular e produz essa energia nas células são as mitocôndrias. Vão ser as mitocôndrias que vão funcionar como a usina produtora de energia aí dentro da gente. Não são os ribalsomos. Por isso, é falso. Próxima. Pergunta de número 8. A organela presente apenas na célula eucariótica vegetal é... Resposta certa é a letra B. Cloroplasto. Cloroplasto é uma organela que tem a função de realizar a fotossíntese. Além disso, ele tem a clorofila, que é o pigmento que dá a cor verde para as plantas, para os vegetais, de uma forma geral. Então, só quem tem cloroplasto são as células eucarióticas vegetais. Não existe na célula procariótica nem na célula eucariótica animal. Então, resposta certa é a letra B. Cloroplasto. Vamos para a pergunta de número 9. Comunidade biológica é um conjunto de seres vivos, de espécies diferentes, que convivem no mesmo ambiente e interagem entre si. Essa afirmação é verdadeira. É isso daí mesmo que é uma comunidade biológica. Seres de espécies diferentes que estão ali interagindo entre si, geralmente pela cadeia alimentar. Então, isso que é uma comunidade. E a última questão. Uma colmeia representa qual nível de organização biológica dos seres vivos? A resposta correta é a letra A. População. Numa colmeia, a gente tem várias abelhas e essas abelhas são todas da mesma espécie. Elas estão vivendo ali naquele ambiente. Então, aquele ambiente ali da colmeia é uma população. Constitui uma população. Seres vivos da mesma espécie, vivendo no mesmo ambiente. Agora, eu vou dar um minuto para vocês me responderem aí essa pergunta. Qual desses assuntos que a gente viu hoje aqui, relembrou hoje aqui, você mais gostou de estudar esse ano? E por que vocês mais gostaram de estudar esse assunto? Pode colocar aqui no chat do YouTube. Pode escrever no caderno, tirar uma foto e marcar a gente nas redes sociais, que eu vou ficar muito feliz de ver também. Então, um minutinho aí para vocês fazerem isso. E aí 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 Vamos lá Vamos lá já deu tempo espero que vocês tenham aí colocado, feito, respondido essa pergunta, se fizeram no caderno por favor marquem a gente nas redes sociais que eu vou adorar ver o que vocês escreveram aí e por hoje nós vamos ficar por aqui mas não se preocupem eu vou estar aqui morrendo de saudade de vocês, mas a gente tem um encontro marcado muito em breve na nossa próxima aula então eu fico por aqui e aguardo vocês até a próxima aula gente, tchau tchau